Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim gravar um vídeo e dessa vez eu vim falar sobre o Pix Parcelado. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui três sites que trabalham com Pix Parcelado e você também pode comprar celular, eletrodoméstico, móveis para sua casa, tá certo? Então se você quer ver quais são os três sites que você pode comprar no Pix Parcelado e também tem alguns que aceitam boleto parcelado, não sai daí e vem comigo. Bom gente, então vamos lá da continuidade nesse vídeo falando sobre Pix Parcelado. Para você que sabe que o Pix Parcelado já funciona há alguns anos aqui no Brasil. O Pix Parcelado pode ser feito através do cartão de crédito também, tá certo? Através da sua conta. Tem conta, gente, que aceita aí Pix Parcelado através do cartão de crédito. Você cadastra o seu cartão de crédito e você consegue converter os créditos do seu cartão de crédito em Pix, tá certo? Mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui os três sites que são confiáveis, tá certo, gente? O primeiro site, gente, que eu vou mostrar para vocês é justamente esse que eu falei que você consegue converter o crédito em Pix Parcelado. É em Pix, na verdade, né? Você pode parcelar o valor do Pix. O primeiro site é o RecargaPay. Isso mesmo, gente. O RecargaPay é você consegue parcelar o seu Pix através do cartão de crédito em até 12 vezes com juros, tá certo, gente? Então você que não conhecia o RecargaPay, ele é uma conta digital, tá certo, gente? E o próximo site, gente, eu vou mostrar para vocês aqui os sites que são confiáveis, tá certo? O próximo site, gente, que eu vou mostrar para vocês aqui é o site da Coin. Gente, a Coin, ele também trabalha com Pix Parcelado em até 12 vezes, porém, ele é um Pix Parcelado também, na verdade, sem cartão de crédito, tá? O RecargaPay, ele usa cartão de crédito e o Coin não necessita de cartão de crédito. Ele vai se trabalhar aí com análise de crédito conforme o seu CPF, tá certo? Então, baixa aí o aplicativo da Coin. Ele funciona através somente do aplicativo, tá certo? Não funciona no site, tá certo? Então vamos lá para o próximo site que ele é seguro, tá certo, gente? Que também trabalha com Pix Parcelado. Gente, o nosso próximo site, eu posso dizer para vocês, é que funciona super bem, porque a minha irmã já comprou através dele. Como vocês podem ver, gente, quando você coloca Pix Parcelado, aparece vários sites aqui, vários sites, vários vídeos. Mas eu vou dizer para vocês que esses três aqui são os três que funcionam. E o próximo site, gente, eu vou dizer para vocês que, na verdade, tem dois aqui, mas eu vou dar para vocês aqui o melhor, tá certo? É o Pagaleve, tá aqui, gente? O Pagaleve, ele também trabalha com Pix Parcelado, sem juros e sem cartão de crédito. Ele também, gente, trabalha com uma entrada. No caso, você vai pagar o Pix aí, vamos pegar um Pix de cem reais, vamos supor que você quer esse valor aí. Você vai ter que dar uma entrada, tá certo? Parcela, ó, parcela sem cartão de crédito e em quatro vezes sem juros. Aí aqui, ó, clique e pague suas compras com parcelamento via Pix, de forma fácil e segura. Também o Pagaleve trabalha com boleto parcelado. Vou abrir aqui para vocês verem, para vocês conhecerem o site. Ele só funciona através de site, ainda não tem aplicativo. Olha só, gente, só você clicar aqui, ó. Quer parcelar o Pix sem cartão de crédito? Funciona sem cartão de crédito, tá certo? Gente, esse site aqui, ele é muito confiável, tá certo? Ó, gente, pelo visto, lançou aqui, é o aplicativo do Pagaleve, olha só. Já está disponível, tá certo? Quando eu vi, não tinha ainda o site, o aplicativo. Olha só, gente, zero taxa, sem juros. Não precisa de cartão de crédito. Três segundos, tempo médio de aprovação, gente. Então, olha só, tudo depende aí de como está a movimentação do seu cartão aí, ó, do seu CPF, tá certo? Então, gente, esses foram os três sites que vocês podem comprar ou até mesmo solicitar um Pix parcelado aí, tá certo? Gente, vocês conseguem também comprar. Tem lojas parceiras aqui que eles indicam para vocês. É aqui, olha só, gente. As lojas parceiras que você consegue comprar através do Pix parcelado ou até mesmo o boleto parcelado. Então, gente, é isso aí, baixa aí o aplicativo se vocês quiserem conhecer mais. Já quero pedir para vocês deixarem like nesse vídeo. Deixa aí no comentário se você conseguiu através de um desses três aplicativos aí ou site. É um Pix parcelado ou até mesmo fazer uma compra através dessa modalidade, tá certo, gente? Então é isso aí, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como este. E compartilha para que outras pessoas venham tomar conhecimento. É isso aí, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.